O Conexão está de volta pela TV e pela Cine 3.3. A quinta-feira amanheceu com o tempo seco, embora tenha chovido durante a madrugada. As nuvens carregadas ainda predominam na região e por isso a instabilidade permanece. Confira agora os detalhes da previsão para esta sexta-feira. A sexta-feira no norte do Rio Grande do Sul deve ser marcada por tempo nublado e com fortes possibilidades de chuva. Na região central, o dia fica seco, mas com poucas aberturas de sol. Enquanto que na região sul do estado, as temperaturas devem cair, provocando geada ao amanhecer. Nos vales e em costa da serra, o tempo fica bastante nublado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 6 e 16 graus. Em São Francisco de Paula, os termômetros marcam entre 5 e 14 graus. Em Nidolfo Collor, a mínima é de 7 e máxima de 16. Em Nova Santa Rita, as temperaturas ficam entre 6 e 15 graus. Em Capão da Canoa, a mínima é de 7 e a máxima atinge os 17 graus. No próximo sábado, 20 de julho, é comemorado o Dia do Amigo. E o quadro Toque Conexão antecipa a data para falar sobre parcerias que deram certo no mundo da música, em especial no cenário do rock, né Rodrigo? É isso aí, Vanessa. Nós temos diferentes exemplos de amizades nesse meio, tanto aqui no país quanto lá fora, né Camila Queu? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Obrigada por me receberem mais uma vez aqui. Pois é, né? A amizade pode reunir as pessoas até para fazer uma banda de rock, enfim, uma banda de música de qualquer gênero, né? Muitas vezes as bandas começam por conta de uma amizade. Outras vezes essas parcerias surgem no meio do caminho. E como qualquer relação, né? A amizade também é um tipo de relacionamento que muitas vezes pode não dar certo, né? E a música pode também ajudar nesse sentido de fazer essa amizade não dar certo. Por que que acontece, né? O que a gente costuma ver nas bandas? Tem divergências. Exatamente, né? Dizem que a banda é um casamento, às vezes, e um casamento que às vezes não termina bem, né? Isso mesmo. Tem vários exemplos disso, né, Camila? Isso aí. E claro, né? Para conseguir ter um sucesso, um relativo sucesso, não adianta só formar uma banda ótima de bons músicos. Também tem que existir aí uma ótima parceria para compor e tal. E a gente tem ótimos exemplos disso. Tem, sem dúvida, aqui no nosso país a gente lembra bem sempre do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, né? O Erasmo até chegou a fazer parceria com outras pessoas, mas não teve tanto sucesso como a parceria com o Roberto, né, Camila? Eles têm uma amizade aí duradoura e a gente pode sempre ver nas apresentações ou quando eles estão juntos, né, mesmo? É meu amigo, o Erasmo Carlos, sempre, né? Exatamente, né? Quem aqui, né, bem assim, tranquilo na sua casa, vendo aquele especial do Roberto Carlos, já não viu tantas participações do Erasmo, né? Bom, o Erasmo mesmo diz que ele tem parcerias com outras pessoas, mas que a galera não lembra dessas parcerias justamente porque a parceria dele com o Roberto é a mais forte, não tem jeito, isso vem desde a época da Jovem Guarda, que eles são amigos, que eles compõem juntos, então é a mística da amizade entre os dois, né? E exemplos aí de músicas, É Proibido Fumar, Split Splash, são algumas das parcerias. Aliás, eu não poderia nem citá-las aqui, todas elas, porque são mais de 500 canções compostas pelos dois. E reza a lenda que nesse tempo todo de parceria deles, eles só brigaram uma vez e foi ainda na época da Jovem Guarda. Eles ficaram alguns meses sem se falar, mas depois retornaram, né, conversaram, continuaram sua amizade e aí então continuaram essa parceria que é super fecunda e está aí há tantos anos, né? E não dá pra imaginar a música brasileira sem a parceria Roberto e Erasmo, né? E por falar, né, Camila, em parcerias que às vezes não dão muito certo, né? A gente conhece muito os Stones, né? Tem Mick Jagger, Keith Richards, os caras fazem uma parceria há anos também, só que a amizade deles é meio turbulenta, na verdade, né? Pois é, mas sabe que eu acho que esse também é o combustível pra manter a banda tanto tempo juntos e com tanto sucesso, tá aí no topo de todas as paradas do rock até hoje, né? E é realmente uma amizade conturbada, né? Porque o Keith Richards fez agora, faz um tempo, uma autobiografia, né? Chamada Life, é isso, né? E aí ele falou mal, assim, fez uns comentários nada elogiosos ao Mick Jagger. E o que que acontece? O Mick Jagger fez o Keith Richards se desculpar, né? Ok, a gente tem que cair na estrada, turnê comemorativa dos 50 anos, mas tu vai ter que se desculpar pelo que tu falou se quiser continuar com essa turnê, né? E ele teve que fazer isso. Alguém tem que ceder em todo relacionamento, alguém tem que ceder, né? Sem dúvida. Mas existem parcerias, Camila, pra gente poder encerrar, que existem também ao fim de uma banda, não é verdade? Sim, a gente tem um exemplo aqui no Brasil também, que é o caso do Cazuza e do Frejá, né? Eles que estavam juntos desde a década de 80, no Barão Vermelho, fizeram várias músicas que entraram, né? Pra história do rock nacional. Então, tipo, o Bete Balanço, Maior Abandonado. E aí, depois, o Cazuza quis seguir a sua carreira solo, mas eles não deixaram a amizade de lado em nenhum momento, muito pelo contrário, o Frejá continuou contribuindo com o Cazuza, fazendo outras músicas, outras parcerias com uma ideologia, né? Bacana mesmo a gente saber dessas histórias, né, Rodrigo? O quarto, ele está vivo, né? Como disse depois o Frejá, né? Depois o Cazuza faleceu, né? Bacana. Obrigada, Camila, pela tua participação. A gente te espera na próxima semana. Legal, até lá. Até lá. Valeu. E o Conexão Unisinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com.br, TV Rádio Unisinos. Conexão Unisinos está de volta amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho